Seja bem-vindo à resolução da nossa terceira questão da Banca IBFC sobre porcentagem. Questão 3 diz o seguinte, um agente censitário visitou 25% dos locais necessários para completar sua atribuição. Então já sabemos que ele foi em 25%, só não sabemos quanto corresponde a esses 25%, eu vou estar chamando aqui de X. Se ainda faltam visitar 5.625 locais, então o total de locais já visitados corresponde a... Então esses que faltam correspondem a 75%. Então 75% foi fornecido na questão, 75% corresponde aqui a 5.625. Esse tipo de questão da Banca IBFC é bem simples, você vai montar em forma de regra de 3. Por mais que seja uma questão que envolve porcentagem, por regra de 3 vai sair bem mais rápido a resolução. Então vamos ter o seguinte, vamos ter 75 vezes X, 75 vezes X igual a 25 vezes 5.625. E aí nesse caso o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 75 que está multiplicando, vai passar ele dividindo, vai ser mais rápido. Simplifica aqui em cima e embaixo por 25, 25 por 25 e 75 por 25. 25 dividido por 25 dá 1, então vai ficar 1 vez 5.625. 75 dividido por 25, 75 por 25 dá 3. E agora ficou bem simples, basta dividir esse número por 3 que nós vamos encontrar aqui quanto corresponde os 25%. Então vamos lá. 5.625 dividido por 3, 1 vezes 3, 3. 5 menos 3, 2, desce o 6. 8 vezes 3, 24. 26 menos 24 dá 2, desce o 2. 7 vezes 3, 21. Sobra 1, desce o 5. E aqui nós vamos ter 5. 5 vezes 3, 15, resta o 0. Então o nosso valor correspondente a 25% é 1.875, portanto a alternativa correta na questão se encontra aqui na letra B.